E aí pessoal, tamo de volta finalmente, depois desse grande intervalo que deixamos vocês só no perrengue Mas tamo de volta aí pra mais uma parte desse extenso detonado de Donkey Kong Country 3, ou 3 Eu falo aqui mais uma vez com o meu grande camarada Jumper, tudo certo Jumper? Tudo certo é bom, salve galera! Salve galera, e vamos sem delongas pra esse sexto mundo, o Razor Ridge, que é algo tipo colina lavalha ou coisa assim Bom, de cara já nos encontramos com a primeira fase deste mundo, a Buzzer Barrage, que é tipo barragem de coisas que fazem zumbido né Dá pra imaginar que vão ter Vespa nessa fase E olha só, estamos numa caverna subterrânea, não, uma caverna aérea né Enfim, é... parece que eu vou ter que tacar o nosso amigo aqui em cima E aí estamos mais uma vez com o nosso passarinho roxo Que não taca nada, ele só sofre mesmo Não vou ficar tentando pegar tudo né Menos aqui, ah achei que ia ter um barril palhaço, mas não tem barril palhaço Opa, é... Eita, eu tinha até esquecido que dava pra fazer isso É, cagation total né E a música dessa fase é ótima inclusive Mas que raios é isso velho, é tipo um... É tipo um... Um lagarto helicóptero E aí, a gente vai por baixo ou a gente vai pro lado? Vamos ver por baixo primeiro o que que tem Uau Bom, acho que eu tenho que jogar nosso amigo aqui então Ó, a letra K Mais um kamikaze Lagarto kamikaze A gente tem coisa aqui, será que... Ah, com certeza tem coisa Com certeza, com cerveja Então, né, ainda bem que volta Ai, velho É, vamos primeiro por baixo? BONUS That's the baddies Nossa, foi totalmente sem querer, mas tamo nessa Calculado, calculado Calculado, risco calculado É, tem coisa aqui em cima que eu vi Ai, 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 ai Nossa, isso aqui é o pesadelo do jumper nível 2 Que nada, pô, agora eu já sou amigo deles Já é amigo, é isso aí Opa, quase que virou meu pesadelo também Eles só me matam de sextas-feiras Só de sextas-feiras, né E hoje é uma quinta-feira que a gente tá jogando The more you know Ixi, acho que tem mais aqui, hein Uma vespa solitária, livros de passagem E é isso Quinquagésima terceira moeda dourada conquistada A gente já volta um pouquinho pra frente na fase Mas aqui em cima é de onde a gente veio, né Exatamente Mais uns kamikazes da vida Nossa, já voou Não, não Não tenho lixo Não tem lixo? Você nem tem lixo aí nessa bote Tá, eu fiz totalmente errado Mas, enfim É com o jumper É, e não dá pra fazer nada É, não dá pra fazer nada com esses caras, infelizmente, né Eu tava com o dedo na lógica Só que só funciona o direcional do controle Exatamente Então ele não tava indo pros lados Bom, eu vou deixar contigo agora pra mudar um pouquinho E esse barril aí, hein Ah, acho que ele seria um barril DK normalmente, né Se eu não tô enganado Mas aí é só um barril normal Pode ser É, aí não tem jeito É Tem que esperar mesmo Ah, interessante Acho que aqui eu tenho que ir pela direita E aí jogar o barril Boa Muito inteligente É Temos que usar a massa encefálica Puts, aqui É, dá pra ir lá embaixo Mas acho que isso é só um caixa de banana Fazer o quê? Aqui deve ter alguma coisa pra lá Mas você tem que Nossa Vai ser difícil estourar esse barril Ah, não É só jogar aqui, né Lentamente Lentamente Tem coisa aqui por acaso Talvez eu não Não tem nada Pra onde? Aqui pra direita Uau, nossa Quanta coisa Bom Nesse começo até que ajuda, né Puts, aqui Aqui vai ser tenso, hein Acho que tem que ficar no meio dos dois Isso, isso, isso Cuidado com as viespas Vamos matar as viespas Nossa Foi meio arriscado, né Mas O que importa é a emoção Aqui eu vou tentar subir mais uma vez pro barril E outra viespada Será que tem mais uma viespada aqui? Acho que não Tem coisa aqui em cima, né Uou Acho que não, hein Hoje não, cara Mais um Kamikaze Nada aqui Ó, mais uma vida extra Nossa, o que é isso? É um batalhão de... Tá de brincadeira, né Não pegou nem o bico dele, não Ai, Jumper Jumper É, contigo Mais um pra nossa galeria de cortes É aqui, né Eu vou ver o que tem Ah Aqui tem bônus, hein É, tem Tem bônus de banana, se for Ai Nossa Talvez tenha coisa aqui pra direita Opa É, tem Coisa que a gente não precisa É, aqui em cima deve ter coisa também É Nossa, mais treta subir ali, hein É, que é treta Eita, fiz um strike Boa, senhor Obrigado Ah, olha quem tá aqui Nosso amigo de fé, nosso irmão camarada Ai Ah, que sacanagem Tinha indo pra baixo agora, então Eita, nele trai Acho que tem que esperar ele subir, né Opa E aí, esperar esse daí descer, né Não tem pra esperar, não sei qual que é o hitbox isso aqui Vai ter que fazer um strike, né É melhor matar todas, né Porque Vai que elas tem algo Será? Essas vespinhas aqui? É, boa pergunta Talvez a mais embaixo, não tenho certeza Onde é só esse vagabundo? É, tinha uma medinha dourada Vamos ver a última, então Primeiro espera ele Nem vou arriscar essa bagaça Ah, tá certo Aqui embaixo parece que... Ah, é Só isso Acho que tem que passar por baixo dele, né Ou por cima Putz, aqui eu tô muito... Deixa eu tacar o barril, então É, nem dá pra matar ele, infelizmente Acho que por cima é mais fácil, hein Se por cima é dar uma salvaguarda, pelo menos Isso Boa, boa Fui Bora Bora, bora Aí também tem que ser no meio ainda, carregando o barril Bom, vidas são pra serem graças, eu acho No meio e não tem que ser no meio ainda, carregando o barril Tipo, vamo Agora aqui está Aí é o... Aí é o Deus da Cuda. A derradeira parte. A derradeira... Ah, peraí que esses caras só me... Tô achando estranho isso daqui. Ufa... Será que tem coisa aqui? Não é uma boa ideia, mas... É... Aqui talvez? Peraí, desculpa. Você achei surdo quase, né? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Nossa, que que é isso? O cara tá só no Spin Me Round aqui. Prometi por baixo... Vamos esperar então. Nossa, demora aí? Ah, é o mesmo, né? Tem que pegar o barril ali. E... Jugar o barril. Boa! 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 Não, acho que nem tem por que pegar de novo o barril, né? Acho que não. Deixa eu tomar cuidado aqui. É, tá bom já. Nada aqui... Nada aqui... Ah, essa fase tá mexendo com paranoia, cara. Boa! Aham... Vamos ver... Por cima, né? Vamos ver logo. Ó, é... A última letra aqui. Vamos, gente! Pra hoje? Ele tá... A vez que eu tá beijando o barril e... É... Boa, Kong. Tá completo. E acho que o bônus tá aqui pra esquerda, né? Eu... Eu acho que não. Nada não. Eu vi demais, né? Estou vendo coisas... Estou ficando... Aqui embaixo, talvez? Agora aparece logo o bônus. Ah, tem até um genocida vindo aqui atrás de mim. Boa! É boa! Que que é isso, velho? Cristo amado! Exatamente. Bom, de certo tem que tacar aí, né? Nesse buraco. É, exatamente. Boa! Tem que tacar outro lá embaixo só por... Por picar oção. Boa! É, boa. Mas cadê o outro bônus? É, boa. Uhhh! Toh... Será que ali em cima? Talvez? Cara, se precisar dos dois, eu vou dar um tiro na minha cabeça agora. Então... Nossa, parece muito que ali em cima. Mas como que a gente passa por aqui sem... Esse bicho, será que dá pra pular em cima dele? Sem morrer Acho que eles, não sei Ele tem um capacetinho, né Exatamente Dá Olha só, boa Dá pra pular em cima dele sem morrer Jeremias Jeremias Vamos, vamos, vamos Bananebom, hein, bananebom Bananebom Coleta 40 estrelas, vamos lá É, e tem que ser logo o tema da fase E aqui a Dixie é ótima De luz de passagem É, se eu conseguir virar nela Acho que eu não vou conseguir virar É, eu devia que Tinha que ser no ponto mais alto Ah, agora que já era A gente vai treinando Nossa, cara Vai ser difícil isso, hein Eu tinha que ter feito desde o começo Aquilo É É que você primeiro pegou as de baixo, né Acho que já vai direto ali Beleza, consegue Só não morrer aí, cuidado É Surgiu do além o bicho É Tô vendo que ele surge do além Mesmo Que é esse cara Desceito De onde que esse cara De onde vem Para onde vai Ah, eu vou tentar fazer isso Não, pera É, deu certo Tá Ainda bem que era bônus, né Ai, ai Desculpa, Jumper Você quer me matar nesse momento, né No Problemo Cara, mas tipo Não é simples não Por causa que até o hitbox Para pular nele É É É meio que pequeno Sabe Eita Sai sem querer Ai, que droga Velho Pior que tipo Nem ter acabado a fase Ia mudar muita coisa Porque a gente tem que chegar No final dela É literalmente no final Bônus Então, pô Mas a gente pegou os contos Pegamos, né Então Esquece isso por enquanto Só fazer Uma semi-speed run Ai Ai, vamos lá Será que Eu acho que ele dá a volta Não tenho certeza Eu acho que ele sobe e desce Só esperando É Simplesse Vai levar até lá Eu nem sei o que tem Naquele lado Mas Nada de importante Talvez uma vida Cuidado É, eu sei Foi tudo friamente calculado Essa câmera é um saco, né Essa câmera Pode contar Ai, vamos lá Vem 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 lá Vem lá Vem lá No cantinho Isso Deixa eu ver se eu consigo pegar As que faltaram Aqui agora Ah Eu vou tentar depois Oh, droga Ah Eu ia ter Eu não ia dar tempo mesmo Isso aqui tem que ser Muito rápido É Tenta, tipo Primeira linha da esquerda Máximo lá É É Vamos Exatamente Em vez de tentar Inventar moda Vamos por É Colunas Vamos por Colunas mesmo Exatamente Esse cara Vai me dar pesadelo Vou aproveitar Ir aqui Porque Eu já estava aqui Mesmo Ah Não dá para pegar Essa Droga 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 Deixa eu aproveitar Que mentira É Uma mentira Esse jogo O jogo Não é mentira Preciso de duas pessoas Seria o ideal No caso Isso tudo bem Vamos lá Peguei a primeira coluna Segunda Pelo menos a última Foi Calma Você achou que era a última E voltou É Eu achei também Que era a última E voltou É Enquanto a gente Só está perdendo Tempo Não está tão ruim Assim O problema é Se a gente Além de perder Tempo Perder vida É Tipo Morrer Tem que voltar É Acho que a gente Pode tentar Mais duas E aí A gente termina Só para avançar É Parece que Você chegou Na melhor solução E aí A gente Volta depois Para o bônus Se não É uma boa Tá óbvio Eu pegar bastante Isso Quase Acho que mais uma Já dá Quase Ai meu Deus Vai que dá Vai que dá Vai que dá Meu Deus Cara Adeus fase infernal Pode ter piores Mas pelo menos Essa já acabou Nossa Já puxa essa corda Pelo amor Acho que foi uma meia hora Só antes dessa fase Mas conseguimos tudo Próxima fase Ben e Charlyft Ah e tem um lugarzinho Para salvar Só no videogame Ah não Dormindo agora Beleza Ben e Charlyft Que é tipo Cadeiras Levitantes do Ben Ah não A fase É Nosso amigo Bom dia Criança Kid Louco Meu nome é Ben Eu e meu amigo Bijorn Estamos fazendo Tirolesa Sei lá Meu monotrilho Meu elevador Nunca vai acabar Você gostaria de usar O meu elevador Meu monotrilho Vamos lá então Aperte os cintos E vamos que vamos Tradução meio corrida É o que tem para hoje Tem alguma coisa aí Para baixo Ah enfim Kongfused clips Eu acho Que tipo Nossa Então apresenta isso Então é Eu estava ajeitando o fone E morre Que é algo tipo Pavios de Kongs É mas parece que essa fase Vai ser uma de Que a tela vai No alto scroll Ai ai É não foi uma boa ideia Esperar tanto Ah claro né Para ajudar Se bem que eu acho que Só ficar Ir para o outro lado Já ajuda Eles não te pegam É Foi bom ter tirado Sua dúvida É tem uma coisa Para cá já Boa Ai Opa Me avisa se você ver Opa Aqui tem coisa É Uff Que isso Escorrega velho Acharam uma moeda É É vamos lá Achar moeda Simples Totalmente simples É claro Não acredito nisso É vai ter que Ah Esqueci que tinha um scroll Agora a gente já sabe onde é Infelizmente nem tem como mudar No meio da Tem que ser com você mesmo É Dá para ir para a fase anterior Só que aí tem que atravessar As cadeiras É Ui Vivendo só na emoção A gente tinha pervocado Outro ali Sim sim Você falou Não era melhor Ter esperado tanto Para entrar Para a direita aqui Esquerda Isso Só seguindo o bananinha E agora a direita Eu acho Deu outro pavio Ah Não É Esse cara é chato Até Em outra fase Ele é chato Vou esperar mais um pouquinho Não Não vou esperar mais um pouquinho Coisa nenhuma Tô indo já Tem que ser rápido E não pular muito perto da Vespa Também Boa Boa 55 Menos 1 Menos 1 1 e 3 litros Não tem outra corda Boa Boa Ainda bem que eu cheguei antes Pesadelo Eu nem tive tempo de reagir Esse foi difícil Pelo menos não tem mais o bônus Pesadelo Tchau, tchau. 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 Boa jumper. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, só pra dar mais emoção né, aí é o lugar que a gente veio. Cuidado que ele, é, não deu respan eles não. É melhor voltar lá e pegar de novo o carinha né, porque já tá escuro, já tá tudo escuro agora. Cuidado que os peixes vêm vindo de novo, eu acho. Não, não tão vindo mais. Quando você mata eles morrem mesmo. Entendi. Que bela frase. Exatamente. Pra cima talvez tenha coisa? Não, não tem. Pra baixo agora. Ah não, é só dá pra ir pra baixo. Isso, tem que esperar, passar. Esquerda agora né. Mais uma vez. Pra baixo. Curtindo até controlar o engarde. Tem coisa aí talvez aí em cima? Esse espacinho. É, tem um espacinho aí, tem coisa em cima? Não né. Engarde é só alegria. É, melhor iluminar primeiro e... É, melhor iluminar primeiro e... Deve ter coisa aí pra baixo, eu imagino. Onde será que é o caminho certo? É, o caminho certo são aquelas bananas né, mas... Ah, e tem umas... Nossa... Nossa, eu não sabia que ia ter coisa aí. É... Mais pra esquerda talvez. Aí nesse espacinho aí embaixo na esquerda. Nossa... Nossa senha, boa. Mais dez bananinhas. É, só iluminar e continuar então. E vamo que vamo. Ah, deve ter coisa aí em cima hein. É, tem. Coisa que a gente não precisa. Boa. Meu Deus. É, vamo que vamo então. É, vamo que vamo então. Nem é tão difícil assim no escuro. Não sei se é porque antigamente as TVs elas eram... Elas, elas... Onde você tá indo? Será que é pra cá? É, eu imagino. Mas deve ter coisa talvez aí mais pra baixo. Sai bicho. É, tem nada. É, tem nada aí embaixo. É, tem nada. De novo aquela história de ficar entre os dois né. Entre os quatro no caso. Não tem nada aí embaixo. Pra esquerda talvez? É, pra esquerda tem... É, e aí continua. Não tá tão labiríntico assim quando eu pensei né. Tem coisa pra direita eu acho antes. Tá bem justo. É. Aí pra esquerda quem sabe. Porque a esquerda é a volta né. Nem compensa pegar aquelas bananas eu acho. No, nossa. Eu não sabia que dava fazer isso. Foi sem querer, eu queria ficar pro outro lado. Eu juro que não fazia a menor ideia. Pelo amor, esse engarde é mais roubado que eu imaginava. Que sorte então. Cadê o G mano? E o bônus também? O bônus talvez esteja aí embaixo ó. Esses dois coisas... Ah o G aí. Boa. Ué. É. É o bônus né. Tenta iluminar ele primeiro. Tenta iluminar ele porque aí depois você volta pelo caminho da direita se for o caso. Não, eles devem estar aí embaixo dos bichinhos ali. Não, eu sei. Mas pela direita era o caminho de volta. Ah. Mata eles então. Não, não. Não, não. Mas ved o que tem aí embaixo primeiro. É o bônus. Boa. Vai acabar. Quarenta estrelas. Apertaram o tempo pra mim. Bem simples, né, até. Uhum. O que tem lá? Deixa agora, é... Ah, aí é onde a letra G, né? De verdade. Beleza, eu saí. Eu não olhei ali pra direita o que tem, mas... Acho que não tem nada. É, tem uma banana. Um cacho de bananas. Tem mais coisa pra cima? Não, era só a volta mesmo. É porque a movimentação... Já é a persona emoção, né? Era mais fácil ter usado o ataque, eu acho. Só acho que tá no final e eu não vou fazer cagation aqui, espero. Eu só espero que não precise dos dois lá de novo. Nossa, esse é muito triste, velho. Eu só ia falar, a movimentação dele é justa e aí pum, morri. Bom, é, felizmente não. É mais um daqueles lá de graça. É, praticamente de graça. Eu ia falar, a movimentação dele é justa e aí pum, morri. Então, no último segmento. Bom, mas beleza. Olha, essa fase foi bem tranquila, eu vou te contar. Por ser uma fase do sexto mundo... Pothole Panic, é tipo... Pânico na... Um buraco da panela, sei lá. Hum... Boa. Esse mundo só vai ter quatro fases, será? Não, são cinco mesmo. Porque depois parece que é logo o chefão ali. Será? Aquele lago. Tem... Ah... Putz. Ah não, de novo não. Toma. É, vai ter que voltar lá de qualquer jeito. Espero que você... Nossa, achei que não dá. Ah não, mas ainda bem, esse daqui é só o... Letra K já. É, vamos ver se tem coisa aqui mais pra cá, né? Porque vai que tem alguma coisa escondida. Vamos voltar pelo buraco e aí vamos sair voando na ilha. Então, o que que eu ia falar? Tipo em guard, você vai pra cima ou pra baixo e vai pra cima ou pra baixo. Esse... Esse papagaio, por exemplo, vai caindo, né? É complicado. Tipo o Flippy Bird. Flippy Bird. É, exatamente. Não sei lá, deixa eu vir aqui por cima primeiro. Só tem batalha também. E ainda é ruim de atacar com ele porque é nele. Nem dá, né? Será que dá pra... Ah não, esquece. Eu não tô com o outro não. Ainda bem que ele não joga pro outro lado. É, as bananas não estavam lá à toa, né? Ah, pera. Eu tô ouvindo o que eu não gostaria de ouvir. É, exatamente isso. O que? Esses caras. Eles fazem um barulhinho de hélice. Vamos ver se tem coisa aqui embaixo. Deve ter, né? Sabia. Tem absolutamente nada de importante. Ai! Não tinha nada que fazer. É, aí tem que atirar no passarão, né? Que susto, eu achei que ele não tinha morrido. Meu Deus. Nossa. É só ver por pouco. Ah, ele tem dois ataques diferentes? Não? Tem. Não, não. É que só aparece quando você pega ele... Ele tá pegando o teto. Que mais é isso, velho? Ah, será que tinha coisa lá pra direita? Que só dava pra pegar pro pássaro? Não, não. É só o engargo. Tem uma coisa ótima lá na direita. Que só dá pra... Não precisa, na verdade. Nossa. Você viu isso? Eu vi. É, ainda bem que é só o hitbox do engargo que eu acho, né? Pode matar esses bichos aí. Tem um pouco de vingança. Ah, não. É, então, a vingança... Não, dá pra pegar ele ainda. Agora que eu lembrei. Ele só fica... Ele só faz isso mesmo. É o Yoshi. É o Yoshi. É o Yoshi, totalmente. Nossa, ele atacou sozinho, velho. Que isso. Vamos, vamos, vamos. Auto-ataque ligado. Não quero bananas. Tchau, Nemo. Tchau. É o Nemo, exatamente. Mais bananas. Pode atacar, cara. Se não... Ei! Não me escuta da próxima vez, tá? Mas tudo bem. Será que não dá pra matar eles dessa vez? Dá pra matar sim, mas... Ah, eu acho que é só quando tá aberto, né? Ou eu posso tá enganado. É aberto. Só que como eles tão fechando bem rápido, tá meio... É, agora foi fechado, né? Sei lá. É, meio aleatório, né? Eu acho que tem que pegar... É, aí, por exemplo... Acho que ele vai voltar. É, devoltou. Aí, por exemplo, você tem que... É... Tem que alinhar bem na horizontal, entendeu? Uhum. Vê se tem coisa aí na direita. Não, né? Deve ter coisa na esquerda, então. Dá pra pular aí, talvez? Talvez quando você perde. Só assim é melhor. Nossa, é a fase dos animais. É o zoológico. É, é o zoológico esse daqui. Tenta pular lá na esquerda. Ah... Você vai ter que sair do engarde. Não tem jeito. Vai ter que abandonar o engarde. É... Meu Deus. Se tem coisa lá pra cima, não dá pra saber ainda. Nossa, não foi nenhum bônus ainda. Estranho. Elefonte. Elefonte. Isso, pula na água com o elefonte. Será que ele... Ele... Ah, o elefonte... Ele boia agora que eu lembrei. Será que dá pra ir lá pra esquerda com o elefonte? É, mas o que que ele vai fazer aí? Nada, né? Pô, dá pra fazer um... É. Aí eu tinha pra tentar fazer isso a fase inteira. É... Tá bom, chega. É, e o coitado do outro mundo sumiu. Foi bom, acho. Adeus. Foi bom te conhecer. Tenta ver esses buracos. Tenta ver daí, ó. É, acho que nem tem nada, não. Tá muito alto. É, aí tem coisa. Não dá pra pegar pelo... Ixi, vai atrás dele, então. Ixi, vai lá. Senão ele some. Eita, foi tomar um banho. Esqueci totalmente da bomba. Tenta... Tenta pular em cima dele. Vê se daí... É, meio... Bom, ele vai voltar. Calma. Isso. É... Vê se tem coisa aí, então. É, tem que pular acho que em cima dele, né? É, não chegou pra nada, mas... Ele vai voltar, eu acho. É, ele caiu na água. Deu pra ouvir um barulhinho de água. Não, eu não tô ouvindo nada. Ele tá... Ele não tá por aí, não. Bom, vai pra esquerda, então. Perdemos um elefante. É, é só com ele. É só com ele que dá pra pegar isso. Que tristeza. Eu não acredito. Uh. Deve ser o único... Ah, é porque aqui precisa. Aqui precisa disso daí. Ah. Eles só dão mesmo quando precisa. Começa só com ele, né? Só com ele mesmo. Eu vou te segurar aqui. Droga. Posso jogar um pouquinho agora? Que eu tô... Faz tempo. Claro. É... Acho que é aqui que tem que ir. Ah, não. Eu te jogo ou você me joga. É, vou ter que jogar. Você que tem que jogar. É, bom. Você foi negado. A permissão de jogar. Foi negado. Toma sua amiga aranha aí. É. Ah... Não, pera. Não, pera. Isso, era só fazer isso. Será que dá pra matar esse cara? O aranha? Será que você consegue voltar com a aranha? É, boa ideia. Ah, tem isso. Não. Não dá pra mostrar. E ia ser meio estranho a aranha na água, né? Hum. Será que dá pra pular com ela em cima desses caras? Provavelmente. Ah, não. Acho que ela só tem um ataque mesmo, né? Bom, eu vou esperar eles voltarem. Então, aí eu faço isso. Ah, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Então... Nossa, tá dando... Eita, nóis. Gerei tanto sprite aqui na tela que travou tudo. Nossa, ó. Tá travando tudo. É muita sprite, cara. Boa. É, lá eu acho que não tem nada, né? Acabou a fase na verdade. Que a gente já pegou. Ah, tem um carinha ali em cima. Você viu? Você vê que ele tá jogando. Falta... 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 Falta aquilo. Não, e falta outro bônus também. Claro, sim. Além do G e do bônus que a gente... Do N e do bônus que a gente perdeu ali. Falta mais do DK. É. Nossa, que raio eu fiz agora. É, esse era o bônus que tava faltando. Não. Não, eu sei. Tem aquele lá, mas eu não tinha achado o segundo bônus. É. É. Fiz coisa errada. Pera aí. Não. Tá tudo errado. Acho que tem que passar por essa bônus. Oi? Tipo, passa por ela e volta. Não. Nossa, cara. Essa fase tá um lag em que eu vou te contar. Os caras abusaram do poder do Super Nintendo. Ah, tá, né. Ai, que caras eu faço? Choro? É, eu vou ficar fazendo isso então. É isso que faz sentido. Acaba do tempo. Quatro. Nove. Dois. Você pode ficar debaixo ali enquanto eles que estão jogando. Nossa, conseguiu. Eu esqueci. Eu devia ter ido pra direita, porque geralmente aparece na direita, né? Relaxa, agora já sabe a estratégia. A estratégia dá um lag maluco. É, vamos por aqui mesmo. Pô, essa arte de jogar teia e aparecer embaixo de você é... Tudo bem que é meio na cagueixo, mas... O que importa é... É a intenção. Tipo, você pode ficar ali até. É. Tem o timing errado. Ah, agora derrubou. Vou ter que arriscar. Tipo, vai lá e fica. Procura. Isso. Boa. Acho que vai dar, hein? Se der um pouquinho de sorte... Só fica pra direita. Pronto. Boa, boa, boa. Cinquenta e nove. Acho que são oitenta no total, não tenho certeza. Nossa, um card de bananas. É, acho que tem coisa lá em cima, né? No superior direito. Tenta me jogar, Jumper. Boa! Boa! Boa, essas honras. Obrigado pelas honras. Aqui acho que é melhor fazer esse esquema, assim. Nossa! Uma estralactite me humilhou, ó, ótimo! Tudo bom! Só fazer assim, então... Hahaha Ai ai Tá divertido ver isso né Vamos fazer um meio termo vai Boa Nice Éää... Posso ir? Yes Yes 가장 Tudo Rosa Tudo Rosa Não acho que a outra Eita mesmo, tudo rosa. Vamos tentar de novo só pegar o bônus então? Essa fase é fácil até, né? É preciso pegar o Ine também. Ah, a gente não pegou o Ine? Não, ele tava junto com o bônus. Ah, que pataquada. Que pataquada. Pula e triângulo, quer dizer, hips. Ah é, é tipo o Mário deixando o Yoshi. Coletar 20 estrelas. Perdi ele e fiquei de novo. Calma aí, vamos com calma. Eu não tô nem sabendo o que eu fiz. É, só coletando. Eu tô pulando mais do que eu deveria. Eu vou perder um negócio fácil ainda. Vai, Mundo. Eu caguei tudo, mas o que importa é que ainda assim deu certo no final. Isso que importa. Mas a gente perdeu o Elefonte. Elefonte, Elefonte is dead. O que mostra que era só uma chance. Exatamente. Bom, aqui a gente pode acabar na verdade. Nossa, é mesmo. Se eu não tivesse conseguido, a gente ia ter que fazer a fase inteira de novo. É, falta só a letra G, então. Eu não vou. Esse aqui é o dono da aranha. Eu não sei mexer nesse bicho. Beleza. Ah não, deixa eu contabilizar, né. Urr. Vai. Pra que pressa. Aqui embaixo tem mais um Swank Sideshow, mas eu só vou entrar também, só pra ver se tem um diálogo e cair fora. Nossa, eu posso... Alguma coisa de resgate do rei, mas... Eu não entendo esses termos anglicanizados. Ropei Rampus. Ropei Rampus. É tipo... É algo de corda, né. Rampus. O que é Rampus Jumper? Não sei. Também não sei, né. Mas é alguma coisa a ver com corda, e acho que o tema da fase é corda também. Essa é a última fase. Felizmente. Vê se tem coisa aí no cantinho, primeiro. Não, né. Jumper, assim que se trata de ser melhor amigo ou amiga? Eu não gosto de chiclete. Não gosto de chiclete. Rosa e chiclete. E ela fica mascando aquele chiclete toda hora também. É, aqui embaixo, será que tem coisa? Ou eu ouvi demais? Eu não queria ter pulado com o barro e eu pulei totalmente sem querer. Mas tudo bem. A morte, sério. Bora. Bora, bora. Eu acho que tem que jogar aqui em cima, na Vespa, né. É. Nem vejo onde eu tô indo. Bom, aí embaixo tem coisa, óbvio. É, se outra fase era corda vertical, essa é corda horizontal. E aí, como é que chega aqui de bônus? Suspeito. É sus isso daí. Talvez tenha um barril lá em cima. Talvez tenha um barril lá em cima. Nunca saberemos. Ah, olha a TNT aí, pra você jogar lá. Ah, não. É, acho que... É, acho que... Bom... Se jogar pra... Não, não vai dar certo. Tenta cair, tipo, quase na direita, mas um pouquinho antes do... É... Isso. Cara, na verdade eu não faço... Eu não faço ideia. Eu acho que tinha que jogar bem no canto, ou alguma coisa assim. Deve ser jogar pra cima mesmo. Jogar pra cima? Não, é uma possibilidade, né? Aí, tipo, como os sprites não tão lá na tela, talvez... Compense? Não sei. Ou talvez pular com ele pra direita também. Eu acho que eu... Ah, é, é, porque... Desculpa, vocês têm razão. Eu acho que não tem nada lá. É... Opa! Nossa. Nossa. Calculado. Calculado, claro, né? Tipo, tem esse bicho, só que você passa na... É, dá pra passar, sim. Eu... Eu não tinha visto mesmo. Vamos lá, então. Acho. Nossa. Deus nos acuda, mas... Foi que foi. Achar a moeda. Ah, é mais um desses que eu amo. Nossa, cara. Foi muito fácil isso. Eu esperava um negócio assim, tipo... As vezes foi no dobro da velocidade, sabe? Não, irmão. Você que é profissional do jogo. Ah, foi mal aí, cara. É, eu consegui errar os dois, né? Mas tudo bem. Nossa. De novo, quase que eu faço tudo errado. Não. Nossa. Eu achei que não dava pra ficar ali. Também achou, né? Não, mentira. Tem coisa embaixo. Tem? Tem certeza. Achou, pelo menos tem, né? Não é possível. Tem um... Ah! Esse jumper também. Olha os de lince, cara. Tinha uma florzinha, ué. É, tô vendo. Será que tem coisa... Ah, desculpa. Será que tem coisa lá pra direita? Não, eu já li aqui, não. Vamos ver. Não. Hip. Que time. Ah! Nossa! O jogo nem carregou direito os sprites, você viu? Tipo, a vez que ela teleportou do nada. Tudo bem. Vamos... Agora... Eu tenho uma outra oportunidade de acertar... Ai, ai... Tudo bem, vai. Nossa. De novo foi... Um dano zacuda. Ah, tá. Eu ia falar... Nossa, jumper, tá com vontade de jogar? É. Agora vai ter que jogar. Ah, tem coisa pra esquerda, hein? Nossa, tem que dar um pulinho. É, um pulinho de... Talvez é com a Dixie, né? É mais fácil mesmo. Ah, tem coisa pra ir pelo cantinho. É, até melhor ir pelo cantinho. Ah, é esse. Aí a parte roubada... É, pula rápido. Boa. E aí, onde eu morri? Então não sei mais nada. Eu vou tentar pegar a volta também, vai, né? Que dá pra ficar bem aqui no cantinho? Não sei se vale a pena. Ah, até que valeu, né? Bom, não sei se uma vida valeu tanto esse pulpo que a gente tá, né? Ah, vamos ver o que tem por aqui pra lá e tal. Ah, deve ter coisa pra cá, né? Nossa, bagana. Ah! Já ia me ferrar maravilhosamente, né? Boa. Que progresso nada de importante. Aqui ajuda um pouco, ó. Aqui o giro ajuda bastante, né? A precisão. Será que não tem... Tá muito... Olha, pre, volta, volta, volta. O que? Volta. Desce aí, desce aí. Ah! Pô, esse jumper tá melhor que eu, hein? Não tem nada. Ai, ai, eu achei que era um bônus. Ah, tem sim. Ah, quem tá? Olha quem tá aqui. Nossa, jumper do céu. Eu ia ver um framezinho do barril ali. Ele nem sabia o que eu tinha visto. Imagina a gente refazendo a fase inteira por causa disso. Você é abençoado mesmo. Olhos de lince. Agora, a letra é ele. Um bônus e uma letra. Deixa eu ver a letra. Ai, peraí que... É mais fácil é que ficar aqui no canto. E aí sim, pular. Isso. Ah, nosso amigo, passaram. Passaram. Nosso amigo, passaram. Não tem nada aqui, né? Vamos ter que tomar cuidado com a nossa amiguinha, né? Nossa, nem sendo aqui. Será que é bônus aqui? Ah, é. Se não é bônus, já tá ótimo, cara. Sendo ou não bônus, já tá maravilhosamente bom. Só vencer em coisa aqui. A gente cai na seta. Cai na seta. É a seta. Ah, você tem o pulo rotário. Ai. A ver se tem coisa pra cá. Ah, eu vi um negócio aqui. Não sei não, hein. Não sei não, hein. Não sei não. Acho que não vale a pena voltar. Nem sei se dá. Se é possível. É, acho que nem dá pra voltar. Boa. Coins in Ridge. Boa. Esse foi o melhor presente dessas plaquinhas de proibido que podia ter, cara. Nunca imaginaram. Esses caras são... A criatividade deles é desumana. Ai, ai. Vamos lá. Sem perder. Porque eu acho que é chance única também. Acho que não. Espero que não se pegue. Tá bem demais. Beleza. Os planos podiam ajudar nascer nas ruas. Mas é só assim mesmo, eu acho. Ah. Só porque eu falei, né. É, tipo, você teve um azar enorme. Tudo nascendo invertido. É. Bom, fica nas ruas também. Ufa. Último bônus, então, do... E 100% nessa ilha também. Boa. Agora é o chefe. E é isso aí. Roper Mode se foi. E agora, mais um negócio de aguinha. Barbos Barrier. Que é, tipo, a barreira do barbo. Barbos. Ah. Tinha que ser Queen Garth. Posso ir? Pode ir. Faça as oncas. Ah, claro. Acho que ia atacar ele, hein, cara. Bucana. Ah, ele tem que ser sem dano, mas... Que raios é que se enfrenta esse cara? Não saquei ainda, não. Quer começar ou a gente faz aquela de duas em duas? Ah, não. Dá pra mudar. Dá pra mudar aí mesmo. É só... Mas faz de duas em duas. Ah, não dá pra mudar. Esquece. Nossa, ninguém imaginava que ia nascer. Ah, droga. Ah, eu acho que é o seguinte, eu quero ver. Peça bem atenção. Acho. Peça bastante atenção. Não, brincadeira. Eu tô só devagando aqui. Acho que deve ter que matar esses bichinhos. Vamos tentar entender, então, como se faz isso. Quem sabe se der uma super acelerada? Não. Lá na mesa. É, acho que talvez ir matando alguns e... Vou deixar, você tem que estar aí. Beleza. Vou pegar um copo d'água contra isso também. Tá certo. Mas como é que você joga o negócio ali? Assim, eu quero ver, ó. Deixa eu mostrar. Por exemplo, ele tá aqui, né? Ele rebate na parede e vai. Tá, ele precisa ser aberto o negócio, né? Pelo visto. Ele... É... Quando ele estiver aberto, você dá uma... Pode ser mais uma vez. É... 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 Erro em doze dupla. Assim, quer? Vamos lá. Não, vamos no outro aqui. Boa. Agora deu errado, é. Opa, peraí. Agora... Ele muda de lado às vezes, esse que é o problema. Ah, você não precisa matar os dois, então. Tipo, agora ele só tem um defensor, talvez você consegue atacar. Ah, não. Precisa esperar um pouco, se eu não me engano. Porque aí ele muda de forma, se eu não me engano. Porque ele sempre muda o lado, entendeu? Se eu for pra esquerda, ele vai pôr o defensor na esquerda também. Ah, faz sentido. Então o defensor, ele tá vindo. É. Eu vou mudar pra cá, então. Isso. Obrigado, cara. Você fez justamente o que eu queria. Ué. Vamos tentar mais uma vez. Foi. Agora vai ficar nesse estado, assim. Tem que ser rápido. Usa ataque rápido, assim. Descensas. Boa. Tá, agora estágio dois. Opa. Lama-molusco. Será que é só quando ele fica amarelo que dá pra fazer isso? É, não deu certo. Mas é que eu errei, eu acho, também, no pote. Ah, você tinha que apontar. Boa. Saquei agora. Venha, venha. É, tem que ser o próximo. Bom, eu fingi que eu me matei. Foi um pouquinho mais cedo. Devei. Como você tinha que ir? Eu fiz. Não, eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Não, eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Ai, quase que deu tudo errado Oh, boa Ah, oh, droga Esses bichos continuam Rápido, rápido, rápido Duas Agora, brown tree Ai, quase que deu tudo O que você vai fazer agora, amiguinho? Ai, pronto Tô deixando o Toe Hold de novo Tomar que seja a última, hein? Ah, era pra ter acertado ele Eu não sabia que acabava o ciclo Posso matar ele, você quer? Não, não, essa é a última Porque não tem mais nada pra baixo Eu vou te dar honra depois de fazer pela primeira vez É Tchau 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 Quatro rodadas Tchau 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 Ainda estão Travados É lógico que vocês não pensariam Em circular Sobre as pedras Ha, pare de me fazer de macaco Hum, circular entre as pedras Vamos salvar o jogo Então e tentar fazer esse negócio É, aí tem como salvar Quantos porcento será que a gente já conseguiu? Olha, tem um novo penteado Que lindo 32% 30 fases completadas E 6 chefes Vamos circling Vamos ficar girando então Vamos ficar girando que não os condenados Ah, se eu conseguisse acertar Meu Deus do céu Deixa eu não dar o boost Nem assim Alguma coisa tem que acontecer Ha, ha Ai, ai Que delícia Como é bom ver isso Pior que Aqueles primeiros dias eu usava Tava girando que nem um maníaco Talvez só desse pra conseguir agora Não tenho certeza É Vê aí O nome do negócio Crema à toa Crema à toa Crema à toa Olá, meu nome é Boomer E eu gosto de explodir coisas O pessoal me prendeu aqui O pessoal me prendeu aqui Diziam que era muito perigoso Ou algo assim Meus irmãos devem estar felizes com esses Essas moedinhas Mas eu não gosto muito delas Se você me der 15 moedas Essa coisinha aqui Estará pronta pra explodir Gostariam de me dar algumas moedas Então Vamos lá Me dê um pouco Não Seu urso maluco Tá, vamos dar alguma coisa pra ele Ah, e dessa vez é moeda de ouro Não é moeda Não é aquelas outras Já que é se desfazer delas Mesmo a gente guarda isso Sim, sim É tipo Faz parte do progresso natural do jogo Muito obrigado com isso Isso Deu pra vocês Quatro Dos especiais do Boomer Ah A gente pegou Gastou todas 60 A gente pediu 15 A gente já deu 60 Ah, e aí vai explodindo E dá Dá acesso a quatro fases, né Então significa que Depois que a gente pegar As últimas 15 moedas Que elas são 75 no total A gente vai ter acesso A essa última fase aí Na lagoazinha Não, tem mais uma pedra Pra estourar ali em cima Sim Tem mais uma pedra pra estourar então Falta mais acho que Em cima da gente E uma ali em cima também Ah, então será que são 90? Eu acho que a gente vai pegar Umas aí também No mundo bônus E aí E aí vai ficar por isso mesmo Pode ser Vamos ver se o O O O cara fala mais alguma coisa Que a gente descobriu É, né Agora ele tá feliz Da vida Ou nem tanto, né Então vocês encontraram o mundo perdido Grande coisa Vocês nunca encontrariam Sem minha ajuda Sem valor Cheia de valor É, realmente Isso eu não vou Eu não vou mentir Se não fosse pela ajuda dele A gente estaria perdido agora Então é isso Vamos só salvar o jogo aí Exato E fica por isso mesmo Meu Deus, é difícil É Mas então Eu acho que Aí Aí a gente vê se a gente faz Esse mundo secreto Ou se a gente faz O outro O chefe, né O último mundo Ou o mundo secreto primeiro, né Eu vou dar uma pesquisada lá Sobre isso E a gente decide Certo Mas por hoje Eu acho que é só, né Então Eu acho que faz o outro primeiro Porque Por exemplo Eu acho que os outros O outro vai dar Moeda suficiente Pra destruir a pessoa Exatamente E esse mundo aqui Ele dá moeda suficiente Pra pegar o chefão dele mesmo Tá certo Faz sentido mesmo Então é isso Foi muito legal esse episódio Não foi tão estressante Quanto o último A gente não precisou refazer Tantas partes, né E tem umas frases Que contribuíram Mas assim Valeu muito Foi divertido pra caramba Esse mundo, né Altas Altas curtições Principalmente do Jumper Fazendo Drift De 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 trenó de água De ski, né Tóquio É Tóquio Drift Então é isso Valeu mesmo Jumper Valeu mesmo galera Depois de algum tempo Esse episódio saiu E Nos vemos então No capítulo 7 Que provavelmente Será O último mundo Normal do jogo Chaos Core Valeu Jumper E a gente se vê na próxima Valeu galera Até mais Falou pessoal Fui Tchau Tchau Obrigado.